Estamos aí preparando para o carnaval, esperado aí carnaval. Sabemos que a gente sabe que tem um público que não gosta, mas tem um grande público que gosta e espera o carnaval. E nós não poderíamos deixar, já viemos aí da gestão passada, feito os quatro anos, e essa gestão também fará o carnaval esse ano. Então, estamos finalizando a parte de contratação para estar divulgando. Mas serão quatro noites, duas matinês, será uma banda em cada noite. E tenho certeza que a população vai gostar e vai se divertir aí esses dias. E sem contar também que a gente sabe que aqui na nossa região, particularmente, Autogastas está sendo uma das únicas cidades a estar realizando esse evento. Então, a administração acredita receber públicos de fora nessa festividade? Sim, com certeza. Como nos demais anos, nos anos anteriores, sempre acabamos recebendo. Já é um feriado que vem muitos familiares e acaba a gente recebendo população dos municípios vizinhos aqui na nossa cidade. E com isso, o movimento comércio, o movimento hotel, restaurante, enfim. A gente sabe que tem uma grande movimentação aqui na cidade. Então, é importante a gente falar justamente disso, né, vice-prefeita? Muitas pessoas acabam vendo como um gasto, mas em torno, né, é retribuído aí com economia, economicamente, aqui para o nosso município. Sim, sim. Nós pensamos nisso também, né? E o comércio, né, quem é comerciante gosta e sabe da importância que é essa movimentação nos dias festivos na cidade. Não só para a população, para como os que vêm de fora, né? Então, a gente acredita sempre que é um bem comum para todos. Então, a população pode esperar aí que nos próximos dias já venha a programação aí deste carnaval aqui para o nosso município. Diferente agora com uma banda para cada noite. Exatamente, né? Agora, nessas próximas semanas, acredito que até início da semana, a gente já estará divulgando aí toda a programação que será nessas quatro noites. E datas, vice-prefeita? A data é do dia 10, 11, 12 e 13, né? Sábado, domingo, segunda e terça. Domingo e terça-feira tem o matinê, o matinê para as crianças, o matinê para a terceira idade, né? Também já, agora já começa a oficina, né? A Andréia, a secretária, através da assistência social, já está programando a oficina para eles fazerem os adereços deles, né? Então, tem o matinê da terceira idade, o matinê para as crianças e as quatro noites aí de shows. E será lá no Ginásio Petuchão, né? Lá onde a gente sempre está realizando o aniversário da cidade e o carnaval.